Grande novidade anunciada pela Microsoft, novidade mesmo, um novo recurso, passa a entregar o Windows como um serviço via streaming. Vejam só como vai funcionar. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira uma grande novidade, o sistema operacional na nuvem. O Windows 365 é um novo serviço que permite que as empresas acessem computadores de qualquer lugar, transmitindo uma versão do Windows 10 ou do novo Windows 11 por um navegador da internet. O produto reforça a determinação do distanciamento social como uma das principais medidas de prevenção contra a Covid-19, com as empresas do mundo todo tendo que se adaptar ao trabalho à distância. A virtualização e o acesso remoto a PCs já existem há mais de uma década, mas a companhia aposta no Windows 365 como uma forma mais simples e barata para oferecer PCs em nuvem. O acesso instantâneo permite que funcionários transmitam sessões no Windows com todos os aplicativos, ferramentas, dados e configurações em Macs, iPads, máquinas Linux e dispositivos Android. Com o lançamento previsto para o próximo dia 2 de agosto, o Windows 365 vai ter 12 configurações diferentes e por enquanto só vai estar disponível para empresas, com um custo de assinatura mensal por usuário. A Microsoft não informou os detalhes sobre preços. Veja todos os detalhes sobre esse lançamento no nosso portal olhardigital.com.br Um lançamento da Volkswagen tem tudo para agradar saudosistas e também admiradores das tecnologias mais recentes. A velha Kombi vai chegar ao mercado norte-americano em versão elétrica. Vejam só. O grupo Volkswagen confirmou esta semana que vai apelar para a nostalgia e o emocional dos clientes com o lançamento oficial do ID Bus, a Kombi elétrica. A novidade faz parte de um ambicioso projeto chamado de New Auto, que vai focar na eletrificação, condução autônoma e novos softwares para os carros da marca. A empresa espera recuperar o amor pela marca e, é claro, as vendas nos Estados Unidos com o ID Bus, que foi escolhido como o carro mais icônico de toda a linha de produtos. Segundo um executivo da Volkswagen, os americanos realmente conectaram a Kombi a um estilo de vida, experiência e memórias dos anos 1970. E trazer essas lembranças pode ser a chance de escrever uma nova história. Ainda não foram divulgadas muitas informações sobre o ID Bus, então itens como autonomia, bateria, motor e estimativa de preço ainda são um mistério. Mas a fábrica garante que o veículo já está em produção. Mesmo que o lançamento esteja programado somente para os Estados Unidos, certamente a novidade vai agradar a muitos brasileiros. Resta saber se o preço por essa Kombi do futuro não vai ser proibitivo. Como sempre, a gente acompanha de perto e mostra todas as novidades para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.